Olha quem tá aqui hoje comigo pra apresentar o vídeo pra vocês Olha quem tá aqui comigo hoje Isso custa tossura Música 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 Tudo bom? Então beleza No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre essa parede de tijolinhos aqui Que fizemos aqui no nosso cantinho E acreditem, gastamos 50 reais Sendo que essa parede aqui Tem mais ou menos 4 metros e pouco Por 3 metros mais ou menos de altura É muita parede E gastamos só 50 reais Pra estar fazendo essa parede de tijolinho E eu tenho certeza que vocês Se tiver parede menor vai gastar muito menos Eu fiz essa parede de tijolinho Junto com a Ramon Utilizando apenas cola e TNT Gente Aqui onde eu moro Um metro do TNT Tava 5 reais Então eu gastei no total Na parede completa 50 reais De TNT Mais a cola E fica gente Muito, muito real Fica maravilhoso Eu tô apaixonada Nós estamos apaixonados Por essa parede Não estamos? Estamos sim Coisa mais linda Então vou mostrar pra vocês agora O passo a passo Mas antes eu tenho que te mostrar Como é que tava aqui a situação Tem um tour aqui completo De como tava o cantinho Antes da reforma Pra você ver a triste realidade da pessoa Agora vamos ao passo a passo Que é muito fácil A gente vai pegar aquela cola branca Coledial Que a gente tem em casa Dessa daí Que eu tô te mostrando agora E vou misturar com água Tá? Não coloca muita água não É só um pouquinho assim Quase a mesma medida de cola E aí depois a gente pega aquele TNT E prende ele na parede Com fita crepe Tá? Pode ser em pedacinhos Ou pode ser inteiro O inteiro fica muito mais bonito Então assim Tenta ser inteiro Vamos recortar as tomadas Os interruptores Tudo E depois gente Pega um rolinho Um rolinho baratinho 3, 4 reais Mergulha aí nessa mistura Que a gente fez E passa no TNT Não precisa passar cola por baixo Porque o TNT é muito fininho Então você já pode Já ir aplicando direto Vai segurar Pode ficar tranquila Bota bastante Ó como eu tô colocando bastante Sem medo Não vai manchar E vai ficar incrível Olha esse resultado final Gente Olha como é que ficou Que parede incrível E foi só com TNT e cola Assim a gente tá muito orgulhoso De ter feito essa parede Estamos apaixonados por ela Ficou a nossa cara Olha o close gente Olha como é que tá de perto Olha que incrível esse acabamento Você tá vendo que aí do lado Tá umas beirinhas perto da porta É muito fácil de resolver É só pegar um estilete E retirar essas beirinhas Da onde ficou sobrando tecido Tá Você usa aí essa parte do estilete Pra tá tirando E ficando assim perfeitinho Eu como sou ansiosa Já filmei assim Pra mostrar pra vocês Pra vocês verem Que dá pra fazer em casa Que dá Tá vendo Então compartilha com a sua amiga Com a sua prima Com a sua irmã Que morre de vontade De ter essa parede Compartilha com todo mundo O passo a passo gente É muito simples Muito fácil tá Dá pra uma pessoa sozinha Aplicar sim Mas aí tem que ter Um pouquinho de paciência É melhor tá acompanhado Com alguém pra te ajudar Porque aí vai muito mais rápido Ah Sem contar que Quando você quiser trocar É muito fácil de retirar A gente até retirou Uma parte aqui pra testar E fizemos de novo E deu tudo certo Se você gostou do vídeo Dá ideia Comenta aqui embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês Me conta se tem algum cantinho Que você gostaria de transformar Colocar aí Uma parede de tijolinho Na sua casa Me conta onde que é E me manda em foto Se você fizer a parede de tijolinho Me manda em foto Lá no Instagram Usando a hashtag aqui ó Dica da Paula Letícia Ok Não esquece de me acompanhar No meu Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Um Super beijo Até a próxima Tchau Fui